Não tinha mobilidade. E isso tinha um sentido diferente do que passa a ter agora. Quando a gente começa a fazer isso, a gente passa a ter uma relação diferente com a mídia, como eu disse, relacionada ao local. E a gente passa a ter uma coisa que é muito interessante, que a gente chama de territórios informacionais. Ou seja, a gente passa a ter informações que são acessadas por mídias específicas a partir de determinado local. Você precisa estar ali para ter acesso àquele tipo de conteúdo. E eu não estou falando, por exemplo, do que acontece na Campus Party, que você tem que vir para cá para ver uma palestra sobre um determinado assunto. Mas eu estou falando sobre você ter que vir para o Chevrolet Hall e a partir do seu celular, quando você diz que está aqui, você começa a ter algumas informações específicas sobre o Chevrolet Hall. Informações que foram criadas por outras pessoas, que foram compartilhadas por pessoas que estavam, enfim, aqui em algum outro evento, em algum show e quiseram compartilhar alguma coisa que estava acontecendo, a gente passa a ter acesso a isso a partir do momento que a gente vem para cá. A gente não vai ver isso, por exemplo, num jornal, a gente não vai ver isso na televisão. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente começa a mandar informações dos lugares que a gente frequenta para a nuvem, para a internet. Alguém gritou ali? Achei que tinha gritado o meu nome. A gente começa a passar um pouco dessas informações para a nuvem. Se você vai em uma pizzaria, por exemplo, e aí faz isso que eu falei, pega lá o seu celular e fala para os seus amigos no Facebook, ó, eu estou aqui nesse lugar, eu estou comendo, eu curti, ou eu não curti. Enfim, a gente passa a ter uma informação específica sobre aquele lugar. A princípio, isso é mais evidente em lugares que são socialmente bem compreendidos. Como eu falei, uma pizzaria, você vai em um lugar e come. Mas a gente começou a fazer isso em outras coisas. Eu não sei quem daqui tem vida noturna na cidade, mas volta e meia começa a ter festa na casa das pessoas, começa a ter, a gente passou por um período que a gente teve muita festa acontecendo em Recife, não em boate, mas em apartamentos ou em prédios, antes daquele incêndio lá em Santa Maria, que deu problema, enfim. E aí, de repente, seus amigos começam a ir para um lugar e começam a falar, ó, aqui nesse prédio está tendo uma festa. Vem para cá, que a festa aqui está legal. Ou então, uma pessoa que se interessa por um, sei lá, por comida orgânica, e aí vai falar, ó, aqui nesse... Ops! O que foi que eu fiz? A gente se interessa por comida orgânica. Aqui nesse prédio, ó, tem uma pessoa que vende coisa orgânica, você não precisa ir no supermercado. Ou seja, a cidade, ela começa a ganhar um novo sentido. E, como eu disse, é um sentido que passa de certas institucionalizações. Passa, por exemplo, supera, por exemplo, a publicidade tradicional. Não importa o quanto a faculdade que vocês estudam, vocês estudaram, faça propaganda, ou invista em mídia, ou esteja lá aparecendo entre a novela, enfim. Se o pessoal vai lá e começa a compartilhar que a escola que você estuda não é legal, isso começa a se viralizar, e começa a se dar um novo sentido. A gente começa a ter um novo sentido dentro da cidade, a partir de determinadas práticas que a gente começa a ter. E isso eu estou falando de coisas pontuais, uma faculdade, uma escola, mas isso é uma coisa que acontece na cidade inteira hoje em dia. Quem tem um celular, quem tem um tablet, que abre o seu Google Maps lá em algum momento, ou abre o seu Foursquare em algum momento, você começa a ter informações sobre a cidade que foram publicadas pelas pessoas, foram publicadas pelos cidadãos. Não foi a prefeitura que colocou aquilo ali, não foi o governo do estado que colocou aquilo ali. É até interessante a gente estar tendo essa conversa aqui em frente a essa maratona que eles chamam de hackathon aí na frente, que a gente está começando a ter justamente o governo municipal, o governo estadual, tentando cooptar, de certo modo, essas práticas sociais. E falar, ó, faz isso que você está fazendo, mas faz dentro do software da gente, faz isso dentro do sistema da gente. Mas, na verdade, a gente não precisa entrar numa maratona para desenvolver um novo aplicativo, uma nova forma de reconhecer, vivenciar e perceber a cidade. Porque isso a gente já faz cotidianamente. A gente já faz em coisas que... A gente não precisa reinventar a roda. A gente já faz isso, como eu falei, nesses aplicativos que a gente falou, que eu falei agora há pouco, que funcionam muito bem. E quando a gente começa a perceber que outras pessoas estão fazendo isso, a gente começa a ter um fenômeno muito interessante, que é um novo sentimento de comunidade. Isso é uma coisa que é bem característica de gerações mais novas, de pessoas que nasceram do começo da década de 90 para cá, diferente de quem nasceu da década de 80 ou da década de 70, que percebia a cidade de uma forma diferente. Pessoas que têm esse hábito de colocar conteúdo em certos sites de redes sociais, como o Google Maps da vida, como o Fosquare da vida, o Instagram, etc., eles passam a ter uma relação diferente e perceber a cidade de uma forma diferente. Esse novo sentimento de comunidade, ele, inclusive, se caracteriza de uma forma que a gente consegue perceber translocalmente, ou seja, fora de determinadas amarras geográficas, por exemplo. Então, esse novo sentimento de comunidade está relacionado com pessoas que se conhecem através do Facebook, que arrumam emprego através do LinkedIn, aquele site de currículo, e passam, enfim, a se relacionar, muitas vezes, sem precisar ter se conhecido, sem precisar ter saído de casa, mas eles identificam que aquelas pessoas transitam por determinados lugares da cidade, se comportam de acordo com determinadas coisas que estão acontecendo na cidade. E, quando isso acontece, a gente tem uma coisa que... Um filósofo, especificamente, que eu gosto muito do trabalho dele, Pierre Rilevy, ele vai apontar como sendo uma característica do que a gente vai chamar de cibercultura. ele vai dizer que, quando a gente começa a ter essa relação, quando a gente começa a ganhar esse novo sentido de comunidade, a gente está começando a construir uma inteligência coletiva. A gente está começando a dar um novo sentido à construção de conhecimento a partir do computador, não só a partir do computador, mas a partir do celular, a partir dos nossos notebooks, do tablet, etc. Ou seja, é uma inteligência coletiva que sai da esfera tradicional, da escola, do jornal, enfim, de você ter que ir para uma instituição para saber de alguma coisa. Para você saber, por exemplo, se ali tem festa ou se a comida naquela pizzaria presta. Quando a gente tem essa inteligência, quando a gente consegue atingir esse grau de inteligência coletiva que a gente já atingiu, o Pierre Rilevy vai falar isso em 94, 93, já faz muito tempo, a gente começa também a dar sentido ao que esse outro cara, que o Jenkins, vai chamar de comunidade de conhecimento. A gente começa a ter pessoas que começam a produzir conhecimento sobre determinado assunto que passa por fora de certas esferas tradicionais. e isso começa a ganhar um novo sentido agora a partir da mobilidade. Só para ilustrar melhor isso que eu estou falando, quando a gente está falando de inteligência coletiva antigamente, a gente vai estar falando de uma relação que deve ser muito natural para boa parte de vocês hoje em dia, que a gente tem com série de TV. Então, se você assiste Game of Thrones, por exemplo, ou se alguém aqui assistiu Lost, você sabia que muito do que estava acontecendo ali não começava e terminava no que estava passando na televisão, mas envolvia uma série de conhecimento que estava sendo construído em fóruns, em salas de bate-papo, enfim, pessoas que descobriam alguma coisa, que compartilhavam. Existe uma experiência completamente diferente daquele cara que só estava zapiando a TV e assistia Lost e daquele cara que assistia Lost e dali ia fazer os jogos que o Lost propunha você fazer na internet, participar dos fóruns, procurar as pesquisas, enfim, procurar as pesquisas não, procurar as pistas que estavam em outras mídias, em outras coisas. E quando a gente começa a ter essa ideia de inteligência coletiva associada à mobilidade, a gente começa a ter isso que a gente praticava, um pouco relacionado a série de TV, a anime, a música, a gente começa a ter nas cidades, a gente começa a ter nos bairros, a gente começa a ter nas ruas. Um exemplo prático disso que eu estou querendo falar é que, até bem pouco tempo atrás, se você é um cara que curte música, você não precisa mais assistir MTV ou via rádio para ficar sabendo o que é que tem de novo. A comunidade de conhecimento vai dar conta disso, ela vai dar conta de apresentar isso por diversos sistemas de indicação que a gente conseguiu construir socialmente. Como um site de torrent, por exemplo, como um blog de MP3, que você sabe que você indo lá vai ter uma indicação mais acertada do que vai ter que sair no jornal no dia seguinte. Quando a gente começa a transpor isso para a realidade de hoje, a gente tem um pouco dessa prática associada, não à forma de conhecer música, mas à forma de conhecer a cidade. quem é mais novo e estava vindo pela primeira vez no Chevrolet Hall para poder ver a Campus Party, com certeza pode ter encontrado informação sobre o lugar onde a gente está, o bairro que a gente está, a rua que passa aqui na frente, na internet, em lugares que tiveram conteúdo construído pelos usuários. ou seja, através de diversas comunidades de conhecimento, através de diversas coletividades diferentes. Essa é uma coisa interessante desse contexto que a gente está vivendo. Na verdade, existem diversas comunidades de conhecimento diferentes. A gente não está caminhando para uma grande coletividade, mas a gente está caminhando para diversos nichos de pequenas coletividades. Você que veio para cá e nunca tinha vindo e foi procurar informações, você estava dialogando com quem veio para cá para o Abril para o Rock, por exemplo, que acontece aqui. Ou para quem veio para cá para o show de Ivete Sangalo, que também acontece aqui. Aqui é um lugar que acontece um monte de coisa diferente, que envolve um monte de público diferente. E provavelmente o que vocês estão fazendo aqui hoje vai servir de conteúdo para quem vai vir para cá no final do mês, naquela feira de super-herói e quadrinhos que vai ter aqui no fim do mês também. Ou seja, essas comunidades, elas dialogam. Como eu falei bem no começo, nada disso é exatamente novo. Isso é um resultado de coisas que a gente já tem feito há um bom tempo. Mas e aí vem o grande e daí. Beleza, a gente está fazendo isso. Eu faço meu check-in no Fosquare, eu sei que meu amigo está fazendo o check-in dele e eu pego as dicas dele. Mas o grande e daí, na verdade, é porque a gente está começando a ver a formação de uma nova esfera pública. uma nova esfera pública que está sendo construída a partir disso que a gente se acostumou a chamar de novas mídias. Do celular, do notebook, do tablet, enfim. E aí eu destaquei uma frase aqui que eu acho bem interessante do Pierre Lévy junto com o André Lemos. Pierre Lévy é o cara que pensa a cibercultura mundialmente. André Lemos é um cara que pensa a cibercultura nacionalmente. São dois pesquisadores bem importantes. Eles se juntaram e dentre várias coisas que eles produziram tem essa frase que eu gosto muito que diz que a gente não está mais restrito o nosso acesso à informação não está mais restrito ao que se inscreve na esfera pública midiática de massa. Ou seja, quem vem para a Campus Party quem vem para o que quer que seja que aconteça no Chevrolet Hall hoje em dia naturalmente já ignora o que está passando na televisão. ninguém veio aqui na Campus Party porque viu no NETV ninguém veio para a Campus Party porque comprou o caderno de informática do jornal e estava lá falando que ia ter hoje. A gente conseguiu superar isso e a gente conseguiu superar isso de uma forma bem interessante a partir das mídias móveis numa lógica de acesso remoto porque hoje em dia você pode estar passando de carro aqui na frente ou estar passando de ônibus seja lá como foi e o teu celular vai falar para você está tendo a Campus Party aqui do lado os mapas que a gente tem na internet hoje em dia eles são cada vez mais inteligentes nesse sentido e eles têm cada vez mais interesse em te indicar coisas porque essas ferramentas de te indicar coisas por trás serve para quem desenvolve aquilo ali vender publicidade vender algum produto para você seja lá o que for independente disso serve para a gente e fica legal para a gente essa lógica do acesso remoto a gente não precisa voltar para casa esperar o dia passar comprar o jornal no dia seguinte para saber será que hoje vai ter Campus Party será que hoje vai acontecer alguma coisa se tivesse acontecido um grande desastre sei lá se no meio de todo esse povo jogando Warcraft tivesse um bicho de Warcraft saído da tela e matado todo mundo a gente já ia estar sabendo a gente não ia precisar que o jornal saísse no dia seguinte para falar isso para a gente muito provavelmente quem estivesse chegando aqui ia estar recebendo não entra que saiu um bicho no computador vai-te embora antes que morra junto com a gente já vai morrer aqui esse acesso remoto ele começa a acontecer de uma forma também tradicional também dentro da mídia oficial e também e a partir disso que a gente está falando aqui que são essas mídias livres que são iniciativas espontâneas que cada um tem de falar eu vim na Campus Party na quinta-feira e estava uma chuva desgraçada a chuva ainda não chegou acho que vai chegar eu até comentei no Facebook quem estiver vindo para a Campus Party traga meia porque a minha meia se ferrou em dois segundos aqui dentro então isso é uma forma bem simples bem boba de uma ideia de mídia livre de você poder falar para as pessoas vem, traz teu computador mas também traz comida porque não sei se o lanche aqui é legal ou estou comendo aqui e o lanche é caro e não é legal enfim a gente faz isso o tempo inteiro estou falando esses exemplos de mídia livre porque eu acho que o da mídia tradicional ele é mais natural e mais fácil da gente perceber a gente tem um exemplo bem interessante bem positivo que é o que acontece no JC Trânsito não sei se alguém aqui já mandou Twitter para o JC Trânsito mas a gente está tendo ali diversas formas diferentes de narrativa que estão se concentrando a partir de uma ação no Twitter manda para um Twitter como é que está o trânsito na sua rua agora que aquilo ali vai virar vai se transformar em uma comunidade de conhecimento as pessoas vão saber o que está acontecendo na rua para onde ir para onde não ir aquilo vai virar matéria de jornal vai virar matéria de rádio vai virar matéria de TV vai se juntar com as câmeras da prefeitura enfim isso é a forma que a gente faz isso dentro da mídia tradicional como eu falei é mais natural para a gente e quando isso começa a se estabelecer a se popularizar a gente começa a ter uma reconfiguração uma reconfiguração do espaço urbano uma reconfiguração que ela é cultural uma reconfiguração que ela é política e ela é por final uma reconfiguração urbana a gente está redescobrindo o Recife a gente está redescobrindo o Recife a partir do que as pessoas têm feito no Recife e compartilhado nos seus celulares provavelmente vocês têm um exemplo bem pontual e simples você descobre um novo lugar para comer tem um restaurante massa aqui na minha rua e eu não sabia tem uma farmácia de manipulação na minha rua e eu não sabia são pequenas coisas pontuais mas que coletivamente trazem transformações profundas dentro do que a gente percebe na cidade e aí eu destaquei dentro do reconfiguração na verdade a gente não está só reconfigurando a gente está hackeando a nossa própria ideia de cidade a gente está hackeando uma construção que ela antigamente ela era muito institucionalizada no sentido de que a prefeitura dizia para a gente o que é que o Recife tem o governo do estado dizia para a gente o que é que Pernambuco tem ou talvez a mídia de massa tradicional dizia para a gente para onde ir no fim de semana o que fazer mas a gente está conseguindo a gente conseguiu de fato hackear isso a gente conseguiu passar por isso e isso tem muito a ver com uma das coisas que eram vislumbradas bem no começo lá em 94 95 quando eu falei daqueles autores quando eles estavam falando sobre cibercultura muitas das pessoas que são mais críticas ao que a gente entende por cibercultura fala que não é uma ideia que isso que a gente está fazendo de começar todo mundo a compartilhar conteúdo e mandar seus tweets e mandar suas atualizações de facebook suas fotos do instagram etc só gera um grande excesso como se o excesso fosse uma coisa muito ruim e vai falar isso que a cibercultura ela é uma cultura do excesso mas na verdade se a gente prestar atenção a gente não vive esse excesso o que a gente vive a partir da cibercultura que é muito rico é justamente um luxo da escolha a gente tem hoje o luxo de poder escolher o que a gente quer não a partir de um caminho tradicional não a partir de um caminho de um caminho institucionalizado mas a partir de práticas sociais a partir do que as pessoas têm feito com seus ipads e com seus galaxy notes e com seus tablets e celulares na rua e isso em pouco tempo para cá tem trazido alguns impactos bem interessantes dentro da nossa cidade se a gente for pensar nessa recife hackeada que a gente vive hoje em dia eu botei o zezinho ali eu não sei se alguém é mais familiarizado com isso mas sempre que a gente entra num ambiente mais pirata mais hack a gente sempre acrescenta o z no final os aplicativos piratas tem z no final recife pirata talvez tenha o seu z lá no final a gente começa a ter como eu falei um novo sentido dentro da cidade que começou a ter um desdobramento bem interessante de pouco tempo para cá quando a gente por exemplo começou a postar no facebook amanhã vamos fazer um protesto vamos para tal lugar o que você tem para protestar não importa arruma um cartaz protesta sobre o que você quiser vem que amanhã a gente está vindo para cá e as pessoas foram isso representa uma quebra de paradigma bem interessante porque até então a gente estava fazendo isso de forma muito individualizada e se a gente estava de certo modo construindo um novo sentido de comunidade isso conseguiu se materializar quando isso aconteceu quando as pessoas falaram não vamos sair realmente eu estou insatisfeito com alguma coisa seja lá o que for essa coisa saiu uma matéria dos protestos em Fortaleza Fortaleza teve uma verdadeira guerra urbana nesse período de protestos de uma forma bem pesada acho que talvez a forma mais pesada que teve aqui no Nordeste no meio dessa guerra urbana tinha um cara com cartaz lá falando seu fulano abaixa o preço da cerveja cada um tinha sua indignação tinha gente que estava reclamando de política de passagem de ônibus o cara estava reclamando do bar que ele frequenta que a cerveja estava um preço caro mas isso funcionou as pessoas foram para a rua e no que as pessoas foram para a rua causou uma reação na esfera política tradicional muito impactante muito forte a presidente teve que parar tudo que ela estava fazendo e chegar lá e falar ó gente eu vi eu não sigo todo mundo aqui no Twitter não mas eu vi e eu vi que foi todo mundo para a rua e uma coisa que está completamente inserido dentro do do imaginário desses protestos e do que a gente tem feito nesse momento de redescobrir a cidade e de se redescobrir cidadão está muito relacionado com a prática que aquele pessoal do Anonymous faz que é bem interessante que é você chegar e você está em um lugar vendo uma coisa que está acontecendo e de repente manda para seus amigos ó o governador ele está almoçando aqui estou aqui almoçando sei lá no Habibis Eduardo Campos veio comer um esfirra aqui e você começar a direcionar o protesto exatamente para lá porque em um momento aquele cara sai de casa em um momento o prefeito sai de casa e se ele resolveu naquele dia pôxa queria um esfirra caiu nessa besteira as pessoas podem começar a compartilhar isso o Anonymous faz isso não sei se alguém aqui já chegou a acompanhar ele fez isso muito com o Marcos Feliciano por exemplo ó Marcos Feliciano está aqui e aí veio todo mundo correndo para lá para fazer protesto exatamente onde ele estava e ele estava sei lá numa farmácia comprando um remédio provavelmente porque ele não nem estava imaginando o tamanho da dor de cabeça que ele ia ter logo depois é lógico que isso também tem é importante reforçar outros sentidos não político no sentido da política tradicional mas também nesse sentido da gente reconhecer e remapear a cidade a partir das nossas vivências quando a gente vai falar ó cuidado quem estiver passando por aqui porque acabou de ter um assalto né e aí você vai falar para as pessoas ó não vai para lá não vai não vai não circula por ali agora porque acaba está tendo um tiroteio teve um assalto enfim isso é uma coisa que a gente vê com frequência no carnaval por exemplo porque aí a gente tem uma ocupação massiva do espaço urbano está todo mundo gerando compartilhando conteúdo e aí alguém vai e fala ó está tendo tiroteio aqui nesse nesse palco não vem para cá agora corre todo mundo para casa ou seja são todas as ações que a gente tem feito que tem de certo modo demonstrado que a gente consegue hackear a nossa cidade a gente consegue viver um Recife diferente um Recife a nossa forma a partir de determinadas práticas sociais que a gente faz cotidianamente espontaneamente muitas vezes sem perceber que a gente está colaborando e construindo com comunidade de conhecimento que a gente está dando esse novo sentido na cidade e aí um dos grandes idaís da conversa que eu queria ter com vocês era justamente de gerar um pouco dessa consciência apresentar um pouco desses nomes de territórios informacionais o Chevrolet Hall é um território informacional que a gente acessa a partir das nossas mídias locativas para falar que a gente precisa cada vez mais ingressar nessa prática a gente precisa fazer com que esse Recife hackeado esse Recife pirateado da gente se torne de fato o Recife que a gente vive não o Recife tradicionalmente institucionalizado o que eu quero dizer é hackeie sua cidade viva o Recife compartilhe o Recife que você vive a partir das mídias móveis que você carrega com você da forma que você achar interessante muitas vezes a gente vai fazer isso como eu falei naturalmente espontaneamente mas é muito importante a gente entender que toda tag ela é importante quando você vem num lugar feito a campus party você fala a água aqui está quente isso é importante isso faz diferença isso causa um impacto fundamental e a gente tem visto o resultado dessas tags na prática de pouco tempo para cá toda tag é importante todo excesso é importante então faça isso mas faça isso através de foto faça isso através de vídeo a gente tem visto uma iniciativa muito interessante que está acontecendo principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro que eles começaram a chamar lá da Mídia Ninja não sei se alguém já ouviu falar do Mídia Ninja mas o Mídia Ninja é uma construção justamente desse acesso é um monte de gente que foi para a rua e está postando no blog está postando no Instagram está postando no Flickr no Youtube no vídeo no Vimeo em todas as redes que tem acesso da forma que tem acesso desse todo excesso a gente começa a encontrar isso que a gente chamou que eu chamei aqui do luxo da escolha e ontem a gente teve o prefeito do Rio de Janeiro dando uma entrevista exclusiva ao Mídia Ninja foi uma entrevista bem decepcionante na verdade mas aconteceu ter acontecido por hora é mais importante talvez do que o conteúdo de fato da entrevista ter acontecido até porque o prefeito ligou para o pessoal e falou eu quero falar com vocês eu quero dar entrevista para vocês teve uma coletiva mais cedo do governador essa coletiva foi super restrita super barrada não sei se está todo mundo acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro mas lá os protestos não pararam e começaram a ter consequências mais perigosas em relação a esses protestos o governador resolveu falar só que algumas pessoas que estavam na rua e falaram eu quero participar dessa conversa ele falou não só vem o Globo só vem o Jornal do Brasil só vem os jornais que a gente vai credenciar o prefeito por sua vez chegou para o pessoal da internet e falou você aí que é o Mídia Ninja o Ninja vem aqui falar comigo e recebeu o pessoal isso é um resultado desse excesso quando a gente consegue colocar esse excesso em prática a gente começa a conseguir a fazer uma transformação social de fato a gente começa a a ter pela primeira vez a sociedade o povo percebido dentro da sociedade que está inserido de uma forma que não conseguia ter antes a gente passa a ser deixa de ser uma massa cinzenta para ser diversos pontos coloridos que representam diversas coisas diferentes e a gente e vocês podem fazer isso vocês devem fazer isso muitas vezes sem necessariamente sair de casa como eu falei a lógica por trás de tudo isso que a gente está falando aqui ela é desterritorializada ela é translocal se você está no seu quarto e do que o seu quarto o que você vê você está gay você compartilha você enfim manda para a nuvem você está construindo colaborativamente com isso muitas vezes o que você está mandando só para o seu amigo está dando um novo sentido territorial um novo sentido ao bairro em que você mora e aí quando a gente faz isso com ênfase se a gente seguir fazendo isso com ênfase a gente vai ter uma das grandes utopias reais utopia real é uma expressão meio contraditória mas que é bastante usada dentro da pesquisa da cultura digital mas a gente vai ter a concretização dessa utopia real que é a junção do virtual com o real a gente tem o que a gente chama de cidade 3.0 a cidade 2.0 é aquela em que a gente manda conteúdo a 3.0 em que esse conteúdo traz o impacto no mundo real ou seja a gente tem uma junção de duas realidades e aí você não está vindo só para o Chevrolet Hall aquele lugar que saiu no jornal mas você está vindo para aquele lugar que você tem uma série de informações que foram construídos por pessoas que vieram para cá em diversas outras ocasiões que vieram para cá ver os Backstreet Boys por exemplo que vieram para cá ver como eu falei o Abril Pro Rock ou Ivete Sangalo ou seja lá o que for que tivesse acontecendo aqui que vai ou seja que futuramente vão ter acesso a partir de informações que vocês estão construindo a partir daqui não só de coisas relacionadas a Campos Party vocês podem falar ó se vocês verem esse Bruno falando em algum lugar não vai não que é roubada ele só fala o besteiro o tempo inteiro não tem nada a ver ou seja isso passa por cima de certas lógicas relacionadas ao local também está todo mundo meio que se arriscando aqui fazendo isso também quando a gente está mostrando o novo sistema operacional da Firefox quando a gente está mostrando convidando as pessoas para hackear a cidade a gente está fazendo tudo isso a gente está convidando as pessoas a taguearem a compartilharem enfim a exercerem um pouco dessa prática saudável do hacking urbano do hacking social e bom essencialmente é isso tinha uma hora mas na verdade eu me programei para falar 40 minutos para não ser muito para não me delongar demais consegui até ser um pouco mais rápida do que isso mas essencialmente é isso obrigado se alguém quiser perguntar alguma coisa bom dia minha formação também não é tecnologia e eu busco muito essa informação que você tem na sua formação eu queria que tu contasse um pouquinho como foi esse processo se foi fácil fazer esse doutorado como é que está esse mercado como é que estão as instituições estão abertas como é que você vê isso que você fala dentro de uma instituição acadêmica para a gente poder ter mais base para desenvolver pesquisas a gente tem por incrível que pareça poucas pesquisas relacionadas a cultura digital no Brasil a gente tem um congresso grande que é o AB Ciber que é o Congresso Brasileiro de Cibercultura mas que é por si só uma pequena comunidade de conhecimento um pequeno grupo de pessoas então tem muita oportunidade eu não sei até onde seria justo ou honesto eu falar que não é complicado mas não é muito complicado na verdade mas precisa se tornar um caminho natural é um caminho dispendioso porque são quatro anos estudando antes disso tem mais dois anos do mestrado a gente tem a gente tem poucas aqui em Pernambuco especificamente na Federal de Pernambuco a gente tem ainda menos pessoas pesquisando sobre cultura digital em nível de pós-graduação principalmente relacionado à comunicação que é a área que eu faço parte mas na verdade tudo isso representa uma oportunidade de um espaço a ser explorado o caminho são as universidades federais para você fazer mestrado para você fazer doutorado e você tem que ter obrigatoriamente a paixão por alguma coisa que você queira pesquisar porque você vai estar dedicando como eu falei quatro, seis anos da sua vida a estar lendo especificamente sobre aquilo ali a estar catando e pesquisando e remoendo coisas especificamente sobre aquilo ali então tem boas oportunidades sim não sei se eu te respondi já também respondeu aproveitando eu tenho pesquisado um pouco sobre etnografia que aí eu acho que tem uma ligação com o que você fala aqui em Pernambuco você tem alguma pesquisa você sabe de algum pesquisador de algum mestre que acompanha etnografia não, não, assim a etnografia ela é uma metodologia quem aplica essa metodologia tem diversas pessoas agora aplicada ao que exatamente é que você precisa descobrir ao que você vai aplicar isso qual vai ser o objeto o seu objeto não é etnografia a etnografia é o método que você vai usar para pesquisar alguma coisa então é uma etnografia sei lá de redes sociais ou uma etnografia da cultura das práticas culturais das práticas sociais tudo isso ainda é muito abrangente você ainda precisa funilar isso em um ponto específico como eu falei quando eu digo que você tem que ter paixão por alguma coisa não é por cultura ou cultura digital ou por uma coisa macro nesse sentido é por uma coisa bem específica bem pequena mas que faz uma diferença desgraçada para você para você aplicar isso dentro de comunicação você é de comunicação? é eu sou formado em marketing trabalho com educação mas minha paixão é teatro pronto em comunicação é interessante porque a gente consegue aplicar isso a praticamente tudo quando você chega na academia você vai ter gente que vai estar pesquisando sobre o seriado Glee como vai ter gente pesquisando sobre eleição de Obama e vai ter gente pesquisando sobre teatro por exemplo então você pode aplicar isso a um grupo de teatro específico uma prática específica dentro do teatro por exemplo é afunilado nesse sentido tem que ser uma coisa pequena e é por isso que eu falei que a gente tem poucas pessoas pesquisando porque na verdade é uma reunião de pesquisas pequenas e bem específicas um cara que está pesquisando sobre World of Warcraft um cara que está pesquisando sobre Last.fm uma pessoa que está pesquisando sobre MySpace mas coletivamente estão pesquisando sobre cultura digital o caminho tu acha que era então procurar mais comunicação mais antropologia sociologia eu posso falar de uma perspectiva muito pessoal na verdade eu acho que comunicação e ciências sociais são dois caminhos interessantes e aqui você vai encontrar em Pernambuco pessoas que são bem interessantes dentro dessas áreas que desenvolvem pesquisas eu acho que a grande dica na verdade é você ir no departamento e falar eu tenho interesse em fazer pós-graduação aqui tenho interesse em fazer mestrado aqui e conhecer os professores conhecer as pesquisas deles e tentar ver como é que você se enquadra e que você se encaixa ali dentro nunca é exatamente só o que você quer é o que eles querem também e como é que você consegue juntar isso é isso bom, então é isso obrigado 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 obrigado